Olá pessoal! Boa tarde! E aí? Tudo bom? Como está? O Raquel e o Daniel dormindo como sempre, né Raquel? Então gente, hoje é sábado e a gente teve uma manhã e um almoço lá em casa com nossos amigos Salles e Cris, do Nócio Pelo Mundo e o Luiz e a Sheila da Kombucha Isso! Lá em casa fizemos um churrasquinho, depois, né, deu uma sobremesa E aí a gente resolveu vir aqui na Estrada Bonita pra eles conhecerem E também pra fazer mais umas filmagens pro canal e até pra mostrar pra vocês Hoje, infelizmente, Joinville está um dia, assim, chove, para, chove, para, nublado que é típico de Joinville, mas foi um dia muito agradável Está sendo um dia muito agradável Então a gente trouxe vocês com a gente pra estar mostrando um pouquinho mais É vídeo rápido, mas vai ser um vídeo legal É, um vlogzinho, assim, né? Tá bom, gente? Deixa eu mostrar ali o pessoal atrás de nós, vindo ali É isso aí! Vamos lá! Pega aí, amor! Ae! Agora sim! Show! Beleza, gente? Vamos em frente, vamos em frente Espera daqui a pouco Até mais! Olha! Pode ver como estão as coisas Olha! Essa aqui é a ponte Geralmente aqui é um lugar que o pessoal vem pra bater foto Foto de book, foto de grávida, olha só Pode tirar uma foto aqui E assim, olha, tem bastante restaurante que serve almoço, né? E café colonial E lá bem na entrada onde nós passamos tem lugares que vendem É, geléia, buca, pão, tudo colonial, muito gostoso É bem, bem sítio, assim, muito legal Bem casa de vó mesmo, assim, sabe? É, as bucas, aquelas geléias bem caseiras, muito show Muito gostoso Vale a pena Vale a pena Fora que é lindo, né? Olha só a cachoeira ali, a descida da cachoeira É um lugarzinho pra vir final de semana e passar um dia com a família, assim É, bem tranquilo Faz uma carninha Faz uma carninha A gente podia, né? Vim, só que sol, né? É Vim e passar Eles ficaram por lá Não subiram? Não, deve estar lá tirando foto, de certo Não, você tá vindo já Ah, tô vindo, ó Tô vindo Ó, aqui tem um kioskizinho, ó Provavelmente com o pessoal aluga esses kioskizinho Cara, é sério Não dá muito oi não, ó Mas é bonito, o dia de sol aqui é... A gente já esteve aqui e tu fez filmagem, bem no começo do nosso canal A gente tava com 100 inscritos Tava comemorando 100 inscritos, eu lembro até hoje Aí a gente tinha colocado a plotagem na Kombi, tá? No meio do começo do nosso canal, né? Ah é, que a gente veio mostrar, né? Isto Verdade Olha aí, que legal, ele senta ali, ó É bonito, aqui é particular, né? Agora eles liberaram pra descer, porque antes era fechado, lembra? Ah, é verdade É muito bonito, muito bonito E é realmente como tu falou, é legal pra vim passar um dia Traz uma carne, tá assim... Em meio à natureza, tudo tranquilo Tem gente lá, campando lá Ó, tem gente campando lá, ó Deixa eu ver se consigo dar um... Um zoom Ó Vamos botar aqui, será? Bota, bota aqui De frente Os nossos amigos que vieram junto Conhecer Estamos aqui já na... Vendo a estrada bonita aqui em cima Botamos a Kombi ali já Já botamos... Batendo... Todo Já tem visitante Querendo saber como é que funciona e tudo mais Ali é a Kombi do Nós Pelo Mundo Ali é a Kombi do Nós Pelo Mundo E a gente tinha uns pedaços que um dia encontrá-los E hoje... Porém que tá chovendo hoje aqui? Mas tá legal Ó Tá vendo? Porque aí sim Então galera, agora a gente vai falar com o nosso amigo Salles Aqui Ele vai falar da Kombi dele Coisa rápida Vocês já conhecem a Kombi dele Então... É tranquilo A Dani tá ali com o pessoal Sheila e Luiz E agora a gente vai falar com o... Com o casal ali, ó Vamos lá Vou virar com a câmera Daí vocês... A gente mostra a Kombi deles Espera aí E aí meus queridos Como é que estão? Olá, tudo bem? Eu sou o Salles E eu sou a Cris É isso aí, da onde vocês são? Nós somos do Canal Nós Pelo Mundo e estamos viajando aí pelo Brasil Aí ó E conhecendo muita gente boa Viemos aqui conhecer esse casal aqui maravilhoso que é o Israel e a família toda Já fizemos um videozinho legal aí que vai sair também no canal pessoal É isso aí Fica ligado no canal dele lá que vai ter vídeo... Vídeo da Cristine E essa aqui é a nossa casa pessoal A Joaquina É a irmã... A irmã mais nova, né? Da Kombi Cristine Ou a irmã mais velha Vai ser uma irmã? Isso aí pessoal E elas são... Elas eram bem parecidas E fizeram... Eles fizeram bastante coisa aí que melhorou muito a Kombi E a gente tá autorizado aí a copiar as ideias, não é isso Israel? Com certeza E a gente que viaja pessoal, a gente aprende com a própria estrada Que a gente tem que fazer algumas melhorias E a gente vai ter que fazer isso aí Nós não temos mais geladeira É... A nossa energia ela é muito precária A gente... Hoje nós temos uma Kombi bonita, mas ela não tem energia A gente precisa de uma tomada aí pra carregar diretamente Eu não tô ligando nem mais o inversor Porque o inversor era ligado aí só pra atender a geladeira Não tá atendendo Então aí com as dicas do Israel aí a gente tá fazendo aí É... Algumas pesquisas aí pra colocar talvez uma geladeira 12 volts E... Se você que tá vendo o vídeo aí Se a gente não tiver comprado A gente tiver alguma dica aí A gente até aceita aí algumas sugestões É isso aí, deixa na descrição aí que a gente passa pro... Pro Sales É assim... Como eles falam né Nada se cria, tudo se copia Então... Fica à vontade Pode copiar as ideias ali Porque eu sei que são melhorias que vai ser bom pra vocês também A gente gostou muito do todo Agora... E a gente viu que algumas coisas não funcionam Que... Pra gente ficar... Pra gente que tá morando a gente vai ter que mudar E isso aí a gente vai tá passando pra vocês aí também Através do nosso canal É... As coisas que a gente vai mudar na Joaquim É... E a nossa viagem também É uma viagem assim... Bem barata... É... Se você que viaja... Que quer viajar... E não tem muito dinheiro E... Você entra lá no nosso canal lá Que a gente vai deixar algumas dicas lá pra vocês também Vocês que assistem ao canal aí da Conta Cristine Que já vem acompanhando Israel há muito tempo aí Pegando dicas com ele Então agora a gente chegou a nossa vez de retribuir Através de vocês que assistem o nosso canal também A gente deixa dicas lá A gente filma muito combinha aí Brasil afora Você que tem uma combinha também queira aparecer lá no nosso canal Entra em contato com a gente Que a gente vai lá filmar a combinha de vocês A gente tem um casal que a gente conheceu hoje aqui Que a combinha deles vão sair na próxima semana A gente quer filmar eles Então tem muita novidade aí Que a gente vai ficar nesses dois anos aí no Brasil E vai tá mostrando pra você que assiste o nosso canal E hoje a gente tá tendo a oportunidade de aparecer aí no canal do Da Combo Cristine, do Israel E da família toda dele aí Que é um... Que sempre nos diverte aí A gente teve aí uma surpresa essa semana também Que a gente passou num local que tem uma ponte bem legal Que é lá em Barra Velha E quando eu bati o olho lá eu falei Eu conheço esse lugar E eu lembrei que eu vim lá no canal da Combo Cristine A ponte do Putz Putz Passei bastante medo Que eu tenho medo de altura Mas fui um pouquinho e voltei É isso aí O Salles É que nem eu tava falando pra vocês esses dias É... A gente, eu e a Dani A Raquel e o Daniel Que viajamos só finais de semana e tudo mais A gente já vê as necessidades das mudanças que a gente fez né Agora eu fico falando Imagina vocês tão todo dia morando na Combo né Então assim... É mais que imprescindível fazer as mudanças e as melhorias Com certeza É isso aí Aguardamos as novidades Isso aí vai ter novidades E aproveitando pra falar também Por que? A gente não precisa de muita beleza A gente precisa de funcionabilidade Entendeu? É uma boa cama Isso aí é porque a gente... Com viagem a gente tem que descansar Então o principal é uma boa cama Segundo, uma geladeira boa pra guardar nossos alimentos E o terceiro seria o depósito de água Porque a gente vai sair Brasil afora aí Talvez vai ter local que não vai ter muita água disponível Então tem que ter água pra tomar banho, pra cozinhar E tudo isso aí a nossa Kombi não tem Porque ela foi feita pra viagem de final de semana E a gente só aprendeu isso cair na estrada É isso aí Show de bola Então é isso aí Vamos lá Como é que faz pra curtir essa viagem de vocês? É só entrar lá no nosso canal A gente tem lá o Nós Pelo Mundo É o Nós de Mineiro Nós Queen É, deixa eu mostrar aqui o logo deles ó Nós Pelo Mundo Eu vou deixar na descrição né Desse nosso vídeo aqui Vou deixar a descrição do canal deles Do Instagram deles Isso aí As redes sociais deles Isso aí Então se você aí que assiste o canal Não conhece o nosso canal ainda Vai lá visita Se gostar já se inscreve Já deixa o like lá É E a gente procura responder todos os comentários lá E a gente faz aí Muitas amizades aí Brasil afora É isso aí Se for lá no canal dele Através desse vídeo bota lá Vim pela voo de Kombi Cristine Pra gente saber como é que Como é que tá o feedback das visualizações Show de bola Beleza Vai ser um prazer pra nós ter você aí ó Acompanhando a nossa aventura Show de bola Deixa eu só mostrar a colinha por fora agora Beleza? Beleza Dá um tchau aí gente Tchau 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 Então galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí pra gente Que é muito importante Se você é novo no nosso canal Se inscreve Já deixa um Uma taquizinha ali embaixo ali Cheguei agora Pra gente saber que você viu esse vídeo até o final E é novo no nosso canal Então Deixe seu like Se inscreva Compartilhe com seus amigos E é nóis Fui Tchau 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 Tchau